Fala galera do YouTube, gente linda do meu canal, hoje o nosso vídeo é incrível, hoje eu estou muito feliz por dois motivos, o primeiro porque a gente está junto mais um dia, o segundo, a minha placa de 100 mil inscritos vai chegar, está chegando aí, daqui a pouco eu vou mostrar, daqui a algum tempo ela vai chegar e eu estou muito feliz por essa conquista. Gente, antes de fazer uma horta, compre o material que eu vou mostrar ao longo do vídeo, uma peneira, isso mesmo, para você que tem horta em vaso, você vai precisar comprar isso daí, mas antes para o nosso vídeo, eu gostaria de mandar um abraço bem abraçado para a família, um minutinho da sua atenção. Vamos lá, Leonardo de Taubaté, Marcos Antônio de Uberlândia, Minas Gerais, José Recife, Pernambuco, Lauro Rocha, Presidente Prudente, São Paulo, Leonardo de Bom Sucesso, Paraná, Débora de Jacaraí, São Paulo, Guilherme de São Tomé, Paraná, Leonardo Henrique, Jefferson Rocinha, Rio de Janeiro, aqui do meu estado, Aline Aldo de Guapimirim, Espírito Santo, um abraço para vocês, é um casal, Robson Akanini do Japão, meus vídeos chegaram até o Japão, um abraço para você, meu amigo, vamos lá, Angela Lima, Gustavo Pereira, Li Santo, Eunice Oliveira, um abraço bem abraçado para vocês, meus amigos, amigos, agora vem comigo, porque hoje o nosso vídeo é incrível, não esqueça daquele, like que é lindo, é um charme. Amigos, agora eu vou dar uma dica muito importante para você que tem horta em apartamento, horta em vasos, se você tem horta no chão, essa dica não cabe a você, você não vai precisar, mas para você que tem horta em vasos, você realmente vai precisar sim, você vai precisar comprar isso daqui, isso aqui é uma peneira normal, de obra, compra aquela um pouco mais larga, que são esses daqui, porque é uma dica muito importante agora que eu vou dar para você, porque eu planto mais ou menos há quatro anos e eu vinha sofrendo muito com o tipo de qualidade de terra que eu usava, eu comprei vários e vários tipos de marca e todas elas vêm com torrão, o que é o torrão? São umas bolinhas de pedra, que quando você coloca aquilo na terra sem a peneira, as raízes da planta acabam enrolando e afetam diretamente o crescimento e pode completamente estagnar a sua planta, eu sofri isso na minha última colheita, se vocês não lembram eu coloquei três vazejas lá na minha horta de 100 litros e as plantas não se desenvolveram, porque eu pegava a terra e colocava direto lá, sem ter feito uma peneira, sem ter feito um cuidado a mais. Eu vou mostrar para você o quanto isso é importante agora, eu estou com um saquinho de terra, terra normal, a gente compra em mercado e essa terra dizem que é muito boa, terra estercada e vamos ver se ela tem algum pedrisco dentro dela e eu vou mostrar mais detalhes para você, falar um pouco mais sobre isso. Agora vamos peneirar. Vou pegar aqui a peneira, você vai despejar tudo isso aqui dentro da vasilha que você conseguiu. Vamos lá. Essa daqui é a terra, aparentemente uma terra de qualidade, e vamos ver o que tem dentro dessa terra, se só tem terra alguma coisa a mais. Vocês já viram? Já lá no canto já tem pedra, já tem torrão, isso já é ruim, vamos dar uma peneirada agora. Eu perdi o saquinho, o saquinho tem dois quilos, deixa eu pegar aqui para vocês. O saquinho tem dois quilos de terra, eu perdi ali meio quilo, meio quilo já foi, fácil. Então, eu estou perdendo terra porque aquela ali não é terra, vou mostrar agora para vocês o que é aquilo ali. Olha aqui, essas pedrinhas aqui, olha isso aqui, gente. Se eu não peneirasse, tudo isso aqui, teria enrolado na raiz das plantas e vai afetar diretamente o crescimento da sua planta. Então, essa é a dica. Aquela terra lá que ficou, olha um pouquinho de terra que ficou lá. Vou pegar para vocês um pouco aqui. Isso aqui, isso aqui é terra. Olha a diferença. Aquilo lá é torrão. Então, essa é a dica que eu estou dando para você. Eu vou fazer isso em toda a minha horta agora. Para você que tem horta em vasos, faça isso. Por quê? Porque eu cheguei a essa conclusão de peneira. Eu comprava muita terra e quando eu comecei a perceber que vinha caco de telha, caco de vidro, pedaço de tronco, ossos e outros materiais, plástico. E era um esculacho total. Então, o que eu estou dando a dica para você, meu amigo, que vai fazer uma horta, que vai criar um projeto, antes de preencher os seus vasos, as suas plantas com terra, compra aquilo ali. Está custando em torno de R$15,00. Aqui no Rio é R$15,00. R$15,00 para baixo. Você encontra por R$8,00, R$7,00. A mais larguinha, a mais fininha, não. Daquele tamanho, daquela espessura ali é o suficiente. Por quê? Senão a tua planta vai vir na terra caco de telha, vai vir vidro, vai vir pedaço de azulejo que eu encontrei já desse tamanho no saco de 25 quilos. Então, para você não passar por isso, para a sua planta viver de uma maneira boa, compra isso daqui. Porque, ó, agora a gente vai lá para a área para... Eu vou mostrar o resultado de toda a minha peneira que eu fiz. Vocês vão ver a quantidade de resíduo que tem lá. Vem comigo. Meus amigos, agora eu estou do lado de fora aqui. Isso aqui é onde eu estou guardando a terra peneirada e adubada. Olha como é que ela está. Aqui. Isso aqui foi... Eu comprei cento e poucos quilos de terra. Tinha mais e peneirei tudo. E faço mudas. Faço muitas mudas com terra somente peneirada agora. Mas olha o que que... Olha os resíduos aqui, ó. Isso aqui, ó. De cem... Mais ou menos uns duzentos quilos de terra que eu comprei e eu perdi cinquenta. Só com pedra. Aqui tem de tudo. Aqui tem isso daqui, ó. Pedras mais finas. Essas coisas aqui. Vem isso daqui, ó. Isso aqui foi eu que coloquei. Aquela ali. Mas vem esse tipo de coisa aqui, ó. Nas terras. E muito disso aqui, ó. Essas pedrinhas aqui que não servem pra nada. Que atrapalham o torrão. E tem pedras maiores também, ó. Isso aqui é um pedaço de madeira. Aqui dentro tem carco de telha. Aqui tem tudo. E isso daqui, se eu não peneirasse as raízes das plantas, iriam ter contato com isso daqui e atrapalhar tudo. Isso aqui, gente. O tamanho dessa pedra aqui. A planta da rei se enrola aqui e não cresce. Aqui, olha a diferença. Pra isso daqui. Então, você tá vendo a importância de uma peneira? De você peneirar todas as minhas mudas agora? Eu tô fazendo esse processo. Por quê? Eu tava tendo prejuízo por causa de torrão, por causa de caco de telha, caco de azulejo. Mas agora não mais. Toda a minha terra tá bem fininha e tá bem adubada agora. E agora eu não tenho problema com torrão. Porque muita terra vem com um monte de coisa e você deve peneirar. Senão a sua horta não vai pra frente. Porque isso prejudica demais a planta. Ilha, chegamos no final de mais um vídeo. Essa dica você precisa colocar na sua horta em vasos. É isso aqui, ó. Pra quem não viu direito, é essa peneira aqui, meus amigos. Peneira de obra. Aquela um pouco mais larga. Coloca, porque é um esculacho total. As terras vêm com um monte de coisa que não pode, que não deve e vai afetar diretamente a tua planta. Então coloca essa dica. Se você puder, compartilha esse vídeo. Deixa aquele like. Se você puder, comenta aí embaixo. E venha se unir a esta família. Venha se unir a este projeto. Porque você é importante demais. Você faz a diferença. Você aqui é super bem-vindo. Fica na paz de Cristo Jesus. E o último, dois recadinhos finais. Construa uma horta. Coloque, tenha um contato com a natureza de Deus. Isso é maravilhoso. Vai fazer muito bem pra sua saúde. E você vai colher alimentos orgânicos. E outro recado. Amanhã, às 19 horas, vai ter mais um vídeo pra você. Fica na paz de Cristo Jesus. Grande abraço, seu amigo Isaac. Fica na paz.